Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E este é o dia que o Senhor Deus fez, né? Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Esse é o versículo que eu gosto na Bíblia, porque o Senhor, o nosso Criador, Ele nos permitiu deitar e acordar, né? Então, eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, que você possa agradecer a Deus também por esse dia maravilhoso que o Senhor tem te dado. Tem te dado saúde, tem te dado força para trabalhar, tem te dado ânimo. Então, vamos glorificar a Deus, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Então, é isso. Nosso trabalhinho de hoje é um batimão. Nós vamos fazer um batimão aqui e vou mostrar para vocês o passo a passo, tá certo? Vou mostrar o material, vou mostrar como é que eu faço, né? Como é que eu vou fazer esse batimão. Batimão é o seguinte, é um pano de prato pendurado, né? Deixa eu pegar aqui. É um pano de prato pendurado por alguma coisa. Uma argola. Vou pendurar por esse aqui, por argola. Ou então, pelo próprio paninho, próprio tecidinho, né? Um penduradorzinho na cozinha para você estar ali secando suas mãozinhas. Para não estar pegando pano de prato para estar secando. Então, o batimão já serve para você estar secando as suas mãozinhas quando você lavar ali na pia da cozinha, tá certo? Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho. Então, eu faço esse vídeo para você com todo amor e carinho. Assista, dê seu like, compartilhe, se inscreve no canal. E vamos lá, né? Que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, pessoal, nosso trabalho está aqui, né? Para começar. Nós vamos usar viés. Nós vamos usar um tecido mais durinho. Por quê? Porque o nosso batimão, ele tem uma blusinha tipo que durinha. Mas se você não tiver esse tecido durinho, você pode estar usando o tecido. Um tecido qualquer. Você pode usar tricoline, você pode estar usando. Eu tenho essa tela assim, essa tela, e eu vou estar botando essa telinha aqui, né? Vou estar botando o viés. Vou estar colocando aqui uma fita. Uma fitinha para dar um enfeitezinho, como está aqui. Tá certo? Vou fazer o passo a passo para vocês verem. E essa tela aqui, ela tem 27 por 14. Tá certo? 27 por 14. Nós vamos precisar desse material aqui. Vamos precisar de um barrado, para o batimão, né? Com certeza. Vamos precisar de uma argola. Uma argolinha. E o tecido, né? A sacaria. De 70 por 50. Então, vamos estar fazendo aqui o nosso barrado, né? Esses moranguinhos aqui. Tá certo? Vamos estar fazendo aqui esse barrado. Não tem essa galinha de aplique, mas vou colocar esse barrado aqui bem maior do que esse aqui. Esse aqui tá pequenininho, né? Aí eu vou colocar esse barrado aqui do moranguinho. Certo? Nessa carinha aqui, meu tecido branquinho do pano de prato. Ele... Eu vou fazer a bainha nele em volta, né? Em cima. E aqui eu vou colocar o barrado. E vocês vão estar me acompanhando. Vou colocar o barrado aqui assim. Tá certo? Tá certo? Vamos lá, então, fazer a blusinha primeiramente. Se você não tiver um tecido durinho, você pode estar usando a sua criatividade aí, né? Porque eu peguei esse aqui como molde e isso aqui é um tecido bem durinho, engomadinho. É um algodão engomadinho. Eu creio que quando eu lavar isso aqui, eu acho que ele vai ficar mais molhinho. Vai sair essa goma. Mas isso aqui não. Isso aqui vai continuar durinho, porque isso aqui é uma tela, né? É uma telinha. Então, vamos fazer... Vamos fazer esse círculo, né? Cortei 27 por 14. E vou fazer o círculo aqui pra vocês verem. E vou estar passando o viés aqui, né? A distância... É, vou dobrar o meio. A distância... É de 4,5. Daqui da ponta, dobra o meio. 4,5. Se eu acho que é uma caneta... 4,5 que é, por 3,5. Aí você marca pra poder estar cortando, né? E descendo aqui, 3,5. Aí dobra no meio e corta. 4,5 de distância, né? É assim que a gente tira o molde. Ou então, se você achar mais fácil, você faz isso, ó. É bem mais fácil, ó. Passa um risco... E corta. Tá certo? Eu vou fazer assim mesmo. Vou passar um risco e vou cortar aqui, ó. Aqui, vai ser envolvido pelo viés. Vou colocar o viés em volta. Por quê? Porque aqui vai ficar a minha argola. Certo? Aqui vai ficar a minha argola que vai ficar penduradinha. Olha. Posso até cortar mais um pouquinho. Só um pouquinho de nada. Certo? Vou alargar só mais um pouquinho. E vou passar o viés e volto com vocês mostrando, passando o viés. Agora nós vamos fazer aqui o... Já fizemos o buraquinho, né? Da tela. Agora nós vamos pôr... Um viés em volta dela todinha. Certo? Vou tá pondo aqui um... Um espregadorzinho. Se você quiser, pode alinhavar. Alinhavado fica... Né? Se você não tem o espregadorzinho, aquele espreendedorzinho. Vai fechando aqui o viés. Encaixando a tela ou o tecido. Né? E vai apertando pra segurar. Esse batemão é bem facinho de fazer. Quando chegar aqui no encontro da emenda... A gente... Corta mais um pouquinho, né? Pra poder... Ficar uma costura sobre a outra. Vamos costurar. E aí... Certo? E aí... E aí... Certo? E aí... E aí... Com calma. 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 Vamos lá. 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 Pregadorzinho, né? Aí você segura e começa daqui da ponta a costurar. Prende aqui também pra dar uma segurança. Dá uma segurada aqui, ó. Dá uma segurada aqui, ó. E vem costurando. E aí, ó. 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 A bainha pronta. E aí, ó, a gente coloca, ó, a gente coloca direito sobre o avesso. Então, ó, ó. E aí, ó. Então, pra poder virar, né? Não tem mistério. Não tem mistério. Não tem mistério. E aí, ó. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nosso trabalho de hoje, nosso batimão e é isso Vamos fazer esse lindo trabalho, esse lindo batimão para enfeitar a sua cozinha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto